Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League, e hoje, manos, eu tô afim de jogar um V1. Então, faz tanto tempo que eu não trago um V1 que eu nem lembro como é que joga aqui no canal, mas como é que eu vou jogar comentando. Mas vamos lá, eu tô aqui com o meu Kitane padrão Tryhards, né? Então, assim que essa é a primeira partida, eu volto aqui com vocês. Beleza, achou que é a primeira partida, mapa Utopia, vamos lá. Faz tempo que eu não jogo um V1 aqui comentando com vocês, né? Ao vivasso aqui no canal, então, vamos ver, manos. O Nilogonete, meu amigo, vamos lá. O cara é Legend. Opa, já deu... O cara já deu fake, eu nem vi, mano. Eu tava olhando o tab, caí no fake do cara, ele vai esperar, vai dar bicuda. É, foi o que eu pensei, né? Vamos chutar a bola. O cara... O cara deu uma apavorada. Ok. Opa. Ok, o cara veio na bola, tirei dele. Agora dá pra fazer, hein? Uh... Errei. Vamos chutar aqui, pegar o boost dele. Errei a bola. O cara me chutou. Vamos pro ceiling. Por que não, né? E gol. Na real, o cara trolou na defesa. Ok. Fiz o ceiling shot e deu certo. Eu não recomendo a vocês fazerem isso. Deixa eu abaixar o volume que tá um pouquinho alto, né? Tá um pouquinho alto, deixa eu dar uma baixada aqui. Beleza. Acho que agora tá melhor, né? Talvez agora tá muito baixo. Meu amigo, eu vou ter que ajeitar depois. Foi mal pelo áudio. Que é gol, né? Meu Deus, cara. Eu errei aquele pad ali do meio. Aí eu trollei. Aí eu trollei. Perdi um gol feito. E tomei gol. Tá, tomei gol. Deixa eu baixar o volume aqui. Quer dizer, aumentar o volume. Ele tá estranho, na real, né? Mas ok. É volume máximo. Tem que baixar, né? É vagabundo. Aí tá trolando. Aí tô trolando. Beleza. Um a um, o cara fez um gol no meu erro. Podia ter feito gol. Dois a zero. E acabei tomando gol, né? Merecido. Vou falar a real pra vocês. Tá, a bola deu um kick muito gigante. O cara vai na bola. Ok. 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 O cara é meio apavorado. Ok, mano. What the fuck? O cara liberou o gol pra mim. O cara simplesmente liberou o espaço e falou. Faz o gol. Então eu fiz, né? Se o volume tiver um pouquinho alto, um pouquinho baixo, desculpa. Eu não dei uma regulada direito. Trolei, trolei. Ó, tô ganhando todos os kick-offs, mano. Isso tá estranho. Ou o cara é ruim os kick-offs. Ou eu que estou num dia diferente. O cara, ele vai muito seco na bola. Então. Vamos ter que nos aproveitar disso. O cara errou o half-flip dele, mano. Ele foi dar um half-flip e ele errou. Olha ali, ó. Ele foi um pouquinho pro lado. 3 a 1. Tá, esse cara aqui não parece ser tão bom assim. Dá pra nós ganhar. Mano. O que que tá acontecendo comigo? Tô ganhando todos os kick-offs. Beleza. Quase o cara tirou. 4 a 1. Tô ganhando todos os kick-offs. Não sei como, mano. Não sei como. Sinceramente. Vou fazer o kick-off do firewall. Esse kick-off é uma maravilha, mano. Na moral. O carro já sai de frente. Hum. Ele foi esperto. Aí é gol. Uh. Ele errou. Ok. Ele errou. Vamos nos aproveitar disso. Ah. Tentei dar o fake. Tá. Ele vai muito seco na bola. Deve ter esperado, né? Ok. Vai pegar o boost. Não pegou. Vou pegar o outro boost. Hum. Cagou. Não foi gol, né? O cara tá indo em todas as bolas. Ele vai de novo, né? É. Suspeitei. Hum. Que isso, mano. O cara é agressivo. Tirei. Só que eu tô zerado de boost. Ok. Foi importante esse torque. Hum. Agora sim eu trollei. Agora sim eu trollei muito. E ele errou mais ainda. Ah. Não foi gol. Não acredito nisso. Tá. Pegar o boost aqui. Explodir o cara. Não. Ele foi esperto. Ele vai chutar. Sabia. Vamos girar rápido. Olha. Ele veio na bola. Vamos gastar um tempinho aqui. Pegando o boost. Ok. Deu pra ganhar na dividida. O que dá pra fazer, hein? Nossa. Que bicuda. Esse foi um chutaço. 5x1. Tá tranquilo por enquanto. Ele é muito afobado, né? Ele vai muito seco nas bolas. Em tudo, na verdade. Beleza. 6x1. Outro gol de kickoff. Mano. Tô monstro nos kickoffs hoje. Ou o cara que tá muito mal, né? Aí ele quitou. Ele quitou. GG aqui pra ninguém, na verdade, né? Porque ele saiu da partida. Mas beleza. Ganhamos aqui. Foi mais fácil do que eu esperava. Não sei qual que era o rank dele. É. Não deu pra ver porque ele quitou, né? E não mostrou. Mas beleza. Vamos pra próxima partida. E vamos vendo que vai dar, né? Só vamos. Ok. Vamos lá. 1v1 novamente. Óbvio. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Ok. Nilogonete. Então quer dizer que ele deve ser do mesmo rank que eu, né? Porque achou rapidinho. É o mesmo cara. Vamos ver se agora ele... Ele muda o estilo de jogo dele, né? Porque eu me saí bem. Primeira partida com ele. Como é que ele pegou esse boost? Tá. Não sei como ele pegou antes que eu o boost, né? Mas tudo bem. O cara tá indo na bola seco. Vamos esperar. Tá, ok. Opa. Aí, ó. Foi a tática. A tática. Beleza. 1x0. Agora eu joguei bem, mano. Foi uma tática legal. Eu deixei a bola escapar ali, mano. Acho que ele pensou que ia tocar. E chutei. 1x0. Vamos lá. Pelo jeito ele vai jogar do mesmo estilo. Que é... Ruxar seco na bola. E eu tô indo bem nos kick-off, mano. Tô indo super bem nos kick-off. Ele vai chutar. Chutou errado. E aqui é mais um gol, né? Não. Aê. Consegui explodir ele. Era meio óbvio, né? E a gol. Beleza. 2x0. Ele ficou sem boost lá no ataque. Obviamente ia conseguir explodir ele. E consegui fazer o gol ainda. Concluir com precisão. Vamos lá. 2x0. Não podemos trollar com ele. Mas por enquanto tá... Sem muitos problemas. Ele veio na bola. Ele tá vindo ainda? Ok. O cara... Nossa. Quase que ele cagou. Eu devia ter ido mais rápido, né? Vamos pegar o boost. Ele vai na bola. Essa. Isso tinha que... Era duvidoso, né? Vamos tirar. Ele ia na bola de novo. Nossa, ele errou o boost. Errou o boost ali. Ia pro gtp. Errei a explosão. Agora... Agora eu fui muito burro. E aqui é gol. Ok, mano. O cara tá muito imprudente nesse x1. Ele tá indo muito seco nas bolas. Tá desesperando no ataque. Ele tá me dando muito rebote, né? Não sei se vocês perceberam, mas... Ele tá chutando muito na parede. Tá me dando rebote. Isso é muito bom no x1. Tipo, pra quem tá defendendo, né? O cara errar o chute. E a bola sobrar. Ele vai na bola. Vamos ver. Ele vai de novo. Hum. Ah, não sei se eu chego. Cheguei. Peguei o boost. Tô safe. O cara chutou, mas sem nenhum perigo. Tiramos aqui dele. Não. Ah, trolei muito agora. Achei que a bola ia... Quicar de um jeito estranho. Não sei porque que eu fui nessa bola. Tudo bem. Deixei esse cara fazer o gol. Ele vai fazer, né? Beleza. Ele fez o gol dele. Eu trolei também nesse gol aqui. Não sei porque que eu avancei. Mas ele jogou bem também. Ele não errou ali no ataque. 3x1. Vamos lá tomar cuidado, né? Com esses placares. Pegar a boost aqui. Vou pegar o boost aqui. Teu flick. Ah, não. O cara passou por mim. Não sei como que não deu em mim essa bola. Não foi gol. Olha aí, ó, mano. O cara tá desesperando demais, velho. Não sei se eu pego. Eu pego assim. Beleza. O cara tá trolando muito no ataque, mano. Tá me dando até uma pena dele ali no ataque. Ele tá chutando direto na parede. Tá me dando chance de contra-ataque. Tô fazendo muito gol fácil, na verdade, né? Aí ele ganhou kick-off. Ele jogou bem. Nossa senhora, mano. Beleza. Tirar aqui. Pegar a boost. Chutar o cara. Ah, quase. Ele defendeu bem. Pegar a boost aqui do meio. Ele vai tocar? Ok. Eu sabia que ele ia na bola. Vamos ver. Ele vai de novo. Pegar a boost aqui, mano. Sem perder muito tempo. Tirar aqui de novo. Bola vai bater na parede. O cara chutou bem agora. Ok. Deu pra dar um toquezinho. Tirar dele. Você vai chutar? Nossa, mano. O cara ficou bem. Foi na parede de novo. Uh, nossa, mano. Calma aí. Deixa eu rever esse replay. Porque eu não entendi. Eu dei na bola ou não? Parecia muito que eu ia dar na bola, né? Deixa eu até ver. Ah, eu dizia aí sim, mano. Só que a bola mesmo assim entrou. Ok. 4x2. Agora ele jogou bem. Ele esperou mais ali. Não foi tão seco assim na bola. O cara jogou bem. Hum, deu nele, tá? Uh! Nossa, mano. Que defesa. O cara jogou bem. Ele jogou bom. Mesmo sem boost, ele conseguiu dar um chute ali. Que me dificultou bastante. Pegar a boost aqui. Depois o cara vai se atrapalhar. Deu pra tirar dele, mas ele me bicou, né? Ele vai na bola. Vai, né? Nossa, que chute estranho. Não vai ser gol, né? Nossa, ia ser gol, mano. Eu tava viajando aqui. Tava viajando. Ele voou nessa bola. Eu não esperava. Tanto é que eu diminuí a velocidade do meu... Do meu aéreo. Mano, eu não entendi agora. Uh! Tirar aqui a bolinha. Ah, agora ele foi fazer gol. Se ele pegou boost, é. Ele pegou boost. Ah, não. Aí eu trolei. A bola ficou numa posição muito estranha pra mim. Eu fiquei embaixo da bola. Beleza. 4x3 o cara tá encostando. Tá chegando perto de nós. Hum. Uh! Ele acertou? Não. Ele errou o kickoff. Vamos fingir aqui. Opa. É gol, né? Beleza. 5x3. Dei uma enganada no cara. Fingi que ia ir na primeira, depois eu fui. Aí ele ficou meio embananado ali no lance, né? Dá pra segurar a partida, mas melhor ainda fazer mais gols. Ok, ele veio nessa bola. Chutar pro gol. Uh! Não foi gol. Chutar de novo. Uh! Não foi gol. Chutar de novo. Pegar a boost aqui. Mas ele tem boost, né? Porque ele tinha pego aqui lá do meio. Ele errou. Nossa senhora. O que foi isso? Hum. Quase. Quase deu certo. Ele devia ter ido um pouco mais rápido. Ele pegou boost. Vamos na bola, só pra garantir o resultado. 7 segundos. Beleza. 4 segundos. 3, 2. GG, então. 2 gols de diferença. Não tem como ele empatar. Uh! Ele fez o sim. Beleza. GG, então. Ganhei de novo dele. 5 a 3. A partir daqui o cara jogou bem melhor, né? Ele já deu uma variada um pouquinho no estilo de jogo. Mas mesmo assim, é. Ele era diamante 3 também. Deu pra ganhar as duas partidas aqui dele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fazer um tempo que eu não trazia aqui um V1 pro canal. E mano, se você gostou de um V1, deixa seu like. E se você quiser mais um V1, comente aí. Porque eu, tipo, dei uma enjoada de jogar um V1, mas ultimamente, sei lá. Eu tô tendo vontade demais de jogar, ok? Então se você gostou, mano, deixa seu like. Não custa nada. E me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falows, aquele abraço. E eu fui.